Em 2004, foram 23 jogos com 6 vitórias e 17 derrotas. Essa péssima campanha rebaixou o Jeque para a Série C, com protestos da torcida. De lá pra cá, tentativas para voltar à Série B sem sucessos. Em 2005, o Novo Hamburgo atrapalhou na arena. E o estádio parecia não querer ajudar. Em 2006, o Noroeste foi a pedra no caminho tricolor. Em 2007, novas complicações e mais uma tentativa frustrada de subir. 2008 e 2009, nem se fala. Dois anos sem disputar divisão nacional alguma. E o catarinense era a única competição importante. Depois disso, foi criada a Série D. E o Joinville só caía, cada vez mais no fundo. Na oportunidade que teve para subir, empatou com o modesto time do América de Manaus em casa. E só conseguiu a vaga através da justiça desportiva. Pois um jogador da equipe manauara estava irregular. O acesso veio em 2011, foi o ano tricolor. A chegada de Arturzinho fez o Jeque se recuperar na Copa Santa Catarina, conquistar o título e entrar com moral na Série C. Depois de 14 jogos e apenas uma derrota, o time voltou à Série B e reescreveu seu nome na história com o título de campeão brasileiro. 2012 é o ano da disputa. Um campeonato catarinense que serviu como preparação, deixou o Jeque entre os quatro melhores. Mas há uma semana sai a Argel e entra Leandro Campos. O Neleu me causou uma surpresa muito grande, até mesmo porque eu não estava informado da saída do Argel. E pelo desenvolvimento do trabalho do Argel aqui no Joinville, que foi muito bom na minha concepção, é lógico que eu não tinha essa intenção de assumir o Joinville. A estreia é neste sábado diante do forte time do Atlético Paranaense. E o time está preparado. Pronto, sem dúvida. Acho que me trabalhando já há duas semanas, me adaptando ao grupo, aos meus companheiros de trabalho. E agora é pronto para a estreia. Cada um de nós dá o melhor de si, porque vai ser um jogo muito difícil. E como eu disse, para a gente só interessa a vitória, para que a gente possa continuar essa boa fase em casa. E na Série B, o importante, se você ganha todos os jogos em casa, obviamente que você tem uma grande chance de chegar no final lá na frente. A gente está bastante ansioso para a estreia diante do Atlético Paranaense, dentro da nossa casa, diante do nosso sucedor. E a gente espera poder fazer um bom jogo e sair com um resultado positivo dentro de casa. 38 jogadas, o Calderão Tricolor ferve novamente. Para quem sabe, lá no fim, ele escara o retorno para a Série A do Brasileirão. Claro que ele ac Também não saiu para fazer todos os jogos grav querem per patro a partir do histórico. X8! 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 X!